A graça e a paz a todos nossos irmãos. Efésios capítulo de número 4, no versículo de número 22 em diante, meus amados. Que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Amados e queridos irmãos, Esse texto que Paulo escreve aqui aos crentes em Éfeso, a igreja em Éfeso, é um texto muito importante, para que a pessoa possa ter uma vida abençoada, principalmente nesses últimos dias, em que Satanás está totalmente desesperado, porque ele sabe que ele tem pouco tempo para agir, ele tem algum tempo para agir antes do arrebatamento da igreja, e depois do arrebatamento da igreja, ele só tem sete anos. Então, quanto mais o arrebatamento demora, para Satanás é melhor, porque ele tem algum tempo para agir antes do arrebatamento, e no momento que acontecer o arrebatamento, ele sabe que ele só tem sete anos para agir no mundo, para destruir almas. Então, quanto mais o arrebatamento demorar, para ele é melhor. E Deus sabe muito bem disso. Deus tem pressa, então, de realizar o arrebatamento da igreja, ele tem pressa de tirar a sua noiva da terra, porque quanto mais demorar o arrebatamento, mais Satanás irá fazer confusão e perturbar o povo. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo assim, não deis lugar ao diabo. Eu vou focar a nossa mensagem nesse texto, mas os irmãos podem ler o texto todo, de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Por que existe muita gente que está sendo perturbada por espíritos demoníacos, por espíritos enganadores nesses últimos dias? É porque as pessoas estão dando lugar ao diabo, elas estão dando legalidade ao diabo na sua vida. meu irmão, você precisa de tampar a brecha em que Satanás está entrando na sua vida. Você precisa fazer um exame de reflexão e ver aonde que Satanás está entrando na sua vida. Porque às vezes você ora a hora, às vezes você jejuma, às vezes você lê a Bíblia, mas você está com a sua vida totalmente badernada, bagunçada, e você não entende, aí você às vezes quer acusar a Deus. Por que eu estou passando por isso? Porque examina a sua vida. Talvez você tenha um filme pornográfico dentro da tua casa e você está assistindo, isso aí você está dando legalidade ao diabo agir dentro do seu lar. Você está dando legalidade através das novelas imorais da Rede Globo, através dos desenhos satânicos da Disney, e o seu cirio está custoso, o seu cirio está dando trabalho, é só você banir este mal de dentro da sua casa. O doutor Josué Irião, ele fala sobre isso, nas suas pregações, sobre o Disney, um império satânico. Às vezes o seu filho está te dando trabalho dentro de casa, ele está vendo o Disney, desenho satânico, desenho maligno da Disney. Às vezes as coisas não estão se encaminhando dentro da tua casa, examine, olha o que tem dentro da sua casa, pode ter uma imagem de escultura dentro da tua casa, pode ter uma imagem de santo, pode ter uma garrafa de cerveja dentro da sua geladeira, pode ter uma carteira de cigarro em cima da sua estante. Então isso aí é tudo legalidade a Satanás. Então você está dando legalidade. É por isso que você está perturbado. É por isso que as coisas não estão dando certo para você. Você tem que banir essas coisas dentro da sua casa. Ah, pastor, meu relacionamento. Está uma confusão tremenda. Examine o seu relacionamento. Talvez você está vivendo maritalmente com uma mulher que não é sua. Talvez você está vivendo com um homem que não é teu. Você está vivendo fornicando porque viver amigado é pecado. É pecado. E a Bíblia deixa isso muito claro em Apocalipse. Não sou eu que estou dizendo. É o Apocalipse, capítulo 22, no versículo, aliás, no Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, fala sobre os fornicários. Fornicação, meu irmão, é pecado. Fornicação é pecado. E os que praticam isso não herdarão o reino de Deus. Então, você precisa de banir essas coisas da sua casa. Você precisa de botar esses pecados para correr de dentro da sua casa. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, né? Então, você precisa de botar esses pecados para correr de dentro da sua casa. Você não pode viver, meu amado irmão, minha amada irmã, amigado com uma pessoa se você já é casado com outra. Você ainda não divorciou e está vivendo com a outra pessoa que não é o seu esposo, não é a sua esposa. Mas você está casado no primeiro casamento. Isso é pecado, meu irmão. Então, você está dando lugar ao diabo. Você está dando legalidade a Satanás a trabalhar e bagunçar a sua vida, bagunçar a sua família. Então, é por isso que está essa perturbação dentro da sua casa. É por isso que está essa perturbação de dentro do seu lar. Quantos irmãos que têm vivido desse jeito? Quantos irmãos que querem viver o seu modo vivente? Irmão, você não pode viver da sua maneira. Você tem que ver nos padrões de Deus. Você tem que viver segundo os padrões de Deus. E viver amigado é pecado, meu irmão. Você não pode dar legalidade a Satanás. Você não pode dar brecha ao diabo. Paulo está dizendo aqui, não dê lugares ao diabo. Quantos que estão aí sofrendo as consequências de um casamento errado porque deu lugar ao diabo? Estava na igreja, não esperou em Deus, casou errado, casou com um feiticeiro, casou com um bebedor de cachaça, casou com um homem que não é supridor dentro de casa, agora está sofrendo. Então, meu irmão, você deu lugar ao diabo. Então, você tem que derrubar isso, tem que derrubar essa barreira. Caia fora desse relacionamento. Se você está num relacionamento que esse marido não é teu, essa mulher não é tua, cai fora disso aí. Bane isso da sua vida para você ser abençoado. Se você quer viver com essa pessoa, então você tem que pagar o preço agora. Você vai ter que jejuar, você vai ter que orar para Deus fazer a obra. Agora, o que não pode é você viver dando lugar a Satanás na sua vida. Quantos crentes que estão na igreja estão passando por pobreza, mas estão dando lugar para Satanás. De vez em quando, eles tomam um golinho, tomam uma cervejinha, tomam uma pinguinha, fumam um cigarrinho escondido do pastor e depois vai reclamar. É, pastor, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. O que está acontecendo? Você está dando lugar ao diabo. Você está dando lugar a Satanás, meu amado irmão. Então você tem que cair fora disso. Você precisa de cair fora disso. Expulsar este mal de dentro da sua casa. O nosso querido irmão Paulo está deixando isso bem claro aqui. Não dê lugares ao diabo, meu irmão. Não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais. Aquele que furtava agora tem que trabalhar. Trabalhe. Fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que de graça os que a ouvem. Então, se você continuar com esses filmes pornográficos dentro da tua casa, se você continuar vendo internet, vendo filmes pornográficos na internet, se você continuar morando com uma mulher que não é tua, morando com um homem que não é teu, se você continuar permitindo os seus filhos, vendo esses desenhos malignos da Disney, se você continuar vendo essas novelas malignas da Globo, se você continuar com carteira de cigarro dentro da tua casa, com garrafa de cerveja dentro da tua geladeira, como que você vai ser abençoado, meu irmão? Pois você está dando lugar ao diabo. Você está dando legalidade para Satanás agir na sua vida. Então, você precisa de examinar a sua vida e tampar essas brechas. Se você não tampa essas brechas, então não tem como você ser abençoado. Caia fora da prostituição, meu irmão. Fugir da prostituição. Então, a Bíblia ensina assim, fugir da prostituição. Você não pode procurar a prostituição. Você tem que fugir dela. Você tem que cair fora dela. Você tem que fugir da prostituição. Não pode ir no lugar onde tem a prostituição. Você tem que desviar da rua onde está a prostituição. Você tem que desviar dos canais onde está a prostituição. Você tem que desviar da internet onde está a prostituição. Se realmente você quer ser abençoado, você precisa de seguir os padrões de Deus. Se você não seguir os padrões de Deus, jamais você será abençoado, meu irmão. Essa foi a palavra que o Senhor me deu nesta madrugada para você, com todo amor, com todo respeito, da paz do Senhor. Mas se você estiver vivendo desse jeito, você precisa de abandonar isso, senão você jamais será abençoado. Você vai ter um lar tribulado, um lar bagunçado, filho não te respeita, porque você está dando lugar ao diabo. E a Bíblia é clara sobre isso no texto que nós lemos aqui de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 27. Não dê lugar ao diabo. Que Deus te abençoe e dê a graça, te dê a vitória e te ajude. Em nome de Jesus. Amém.